Galera, tudo bem? Me chamo Denis Martins, sou aqui de Dourados, Mato Grosso do Sul. Também sou aluno do EAD, do curso de piloto privado. E estou aqui para falar para vocês um pouquinho de como é esse curso. A plataforma é muito fácil de estudar, é muito gostoso através dos vídeos, do streaming e da maneira abrangente que a matéria foi elaborada. Mas o que mais me chama a atenção é o suporte que os nossos professores comandantes nos dão. Não falando apenas da matéria em si, no que diz respeito a passar na prova da NAC. Mas nos tirando todas as dúvidas com relação a aviação civil geral, seja PP, seja PC. E também com o meu foco, que é aviação agrícola. Recomendo sim e entendo hoje que estudando, fazendo o EAD é um caminho simples para se passar na prova da NAC. Um abraço a todos vocês e nos vemos nesse céu desse Brasil afora.